No domingo, uma equipe da Polícia Militar Rodoviária apreendeu quase 200 pacotes de cigarros dentro de um carro que foi parado em uma blitz no quilômetro 98 da MG111, em Manhú Mirim. O motorista contou que a mercadoria foi comprada em reduto e não tem nota fiscal, por ser de origem industrial do Paraguai. Os 1.850 maços de cigarros embalados em 185 pacotes de diferentes marcas foram apreendidos e um homem preso pelo crime de descaminho. Os cigarros contrabandeados apreendidos em Manhú Mirim foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Governador Valadares e, em seguida, à Delegacia da Receita Federal.